Não, agora você que vai me ouvir, mamãe, como é que você quer respeito, se nem você mesma tem uma mãe desnaturada que ao invés de criar vergonha na cara e ajudar seu filho vai arrumar mais dois, eu to colocando eles no assunto mas eles nem tem culpa de nada, me jogou nas mãos da minha tia pra ela fazer o seu papel, cadê que me ajudava? Com um sabonete, ou um shampoo sequer, se eu fosse uma garota eu poderia dizer que nem um creme ou um absorvente você me dava, eu tive que me virar sozinho. Como você quando se encontrava comigo, se pagava de boa mãe, as suas amigas me viam passando com uma sacolinha na mão e provavelmente pensava que era você que dava dinheiro pra comprar aquilo, mas não. ali era fruto da minha luta, pequenas coisinhas. Eu não to puto com você por causa disso. Apenas por isso, é porque você nunca me deu o mínimo, amor, atenção, carinho, apoio, o mínimo. Você não faz ideia de do quanto eu chorei e improvei pela sua atenção até eu simplesmente aceitar sua rejeição. E tudo só piorou quando eu me assumi. Eu sou o gay sim, eu sou passivo sim, e sim, faço parte de um trisal. Você é a vergonha da família. É? Eu sou. Eu sou o renegado. Já aceitei isso. Ah! E por falar nos meus namorados, eu não quero que o nome deles saia dessa sua boca imunda. E quando o jogo virar, não se atreva a me procurar. Chame seus filhos, porque assim como você não me considera, eu muito menos. Porque pra mim, você morreu. Você pode me chamar de filho ruim. É. Eu sou um filho horrível. Até nunca mais. Meu sol, você foi muito corajoso. Estamos orgulhosos de você. Chora, mas não. Ela não merece uma gota de suas lágrimas. Eu não entendo. Você é tão doce. Tão precioso. Alguém encantador. para ser rejeitado pela mulher que te trouxe ao mundo. Na verdade, não é, não. Eu sou azarado. Azarado uma vírgula. amor. Alguém azarado teria do seu lado duas pessoas que te amam muito? E que quer ter uma família com você? Quebrando tabus, preconceitos, que estão do seu lado em momentos como esse? Amor. 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 É. Pode ter razão. Eu tenho. Eu não tô me queixando. Amor. Tá sim, amor. E logo para quem você não deveria. Desculpa. Tá tudo bem. Te entendemos. Você precisa pensar um pouco. Quero amor. Ah, eu também quero. Tá. Eu. Depois volta aqui Pra gente ficar de conchinha Nem parece a bibola resultada Que a gente conheceu Pois é Tá melhor já? Tô sim Que bom Esse é meu solzinho É assim que tem que ser